Começando mais uma aula de modelagem aqui no canal e hoje a gente vai fazer um look fitness, né? Pra você malhar, pra você fazer suas atividades físicas. Vamos lá então começar com o molde base, né? Pra gente adiantar aí o nosso processo e trazer uma modelagem mais harmoniosa. Base da blusa, tá? Vamos pensar no seguinte, vou trabalhar com malha. A malha que eu vou utilizar vai ser uma combinação de duas malhas. E eu tenho aqui essas duas malhas, que são malhas tecnológicas que chegaram lá da Digital e Texto. Elas têm composição de materiais diferentes. Essa daqui, por exemplo, é a Corcega. Ela tem 82% de super microfibra e 18% de elastano. Aqui eu tenho a base Oceanic, que tem um pouco menos de elastano, que é 16% e 84% de super microfibra, tá? São malhas que elas têm proteção UV, partículas de aloe vera. Elas trazem uma série de benefícios pra quem as utiliza, tá? Ao longo do seu uso. Então, a gente tem aqui uma malha que tem bastante elasticidade, tá? Muita elasticidade, um conforto e muita resistência. Então, é uma malha que é própria pra gente fazer esse tipo de modelo que precisa de uma alta performance, né? Do material, pra ele não danificar, né? Não ficar aquela malha esgaçada depois. Então, é o seguinte, eu tenho aqui a minha base do meu tamanho. Sendo que o modelo que eu vou utilizar, ele tem que ficar bem colado no corpo e ele precisa esticar, voltar pro lugar. Então, a gente vai considerar aqui um modelo abaixo, um manequim abaixo. Então, eu vou fazer as minhas medidas em um manequim abaixo do meu, tá? E aí você pode fazer isso pra você também, que vai dar certo. Então, eu vou fazer aqui a cópia do meu molde base, eu vou fazer aqui e vou reduzir, pra não ter que fazer outra base, né? Porque eu não tenho pronta. Mas se você for fazer a sua base do zero, já faz pensando nisso, né? De você ter uma base pra malha, que é um manequim reduzido, e um pra tecido plano. Então, beleza, eu não vou transferir pence nem nada, porque a gente não vai trabalhar aqui. A única coisa que eu vou colocar aqui vai ser essa marcação aqui do ápice da pence, que ela diz respeito à altura e separação de busto. Então, aqui é o meu mamilo, né? Então, aqui vai me delimitar na altura do meu decote. Feito isso aqui, eu vou começar a traçar o meu modelo e eu vou fazer um modelo que veio aqui no catálogo mais recente da Zanotti, tá? Esse modelo aqui, que eu achei ele muito bonito, eu achei perfeita a combinação das cores da malha, então tem outras opções aqui também bem legais. E também vou utilizar alguns aviamentos da Zanotti, tá? Vou começar aqui com uma alteração da altura do meu decote. Eu, particularmente, não gosto de peças pra malhar que me deixem desconfortáveis, e isso é uma coisa que a gente precisa prestar sempre atenção no propósito daquilo que a gente tá criando. Então, é uma peça que a gente vai precisar usar em um momento que a gente vai se movimentar muito, vai suar, vai pular, vai precisar se movimentar ao extremo. Então, se você fizer uma peça muito decotada, talvez não seja, né, muito, como eu vou dizer, funcional. Então, eu vou colocar aqui 20cm de altura, você vê a altura que você quer, vou jogar aqui bem pro centro, frente, pra eu conseguir traçar. Levando em consideração essa marcação aqui, né, e que eu tenho mais ou menos aqui o meu seio, aqui eu vou conseguir visualizar onde eu vou colocar a minha alça. Então, na direção aqui, eu vou traçar aqui só uma linha pra me ajudar a posicionar o meu, a minha parte, o final do meu decote, que é onde vai entrar a minha alça, tá? Então, eu vou fazer isso daqui, só que o seguinte, a minha alça, ela vai ser esse elástico aqui, das anotes também, que vem escrito GIM. Tá vendo? É um elástico próprio pra poder fazer esses acabamentos externos, né, então ele vai ficar, já tem acabamento nas bordas, então ele é próprio pra isso mesmo. Então, eu vou levar em consideração isso daqui, se você for fazer uma alça do próprio tecido, que tem um, sei lá, um outro tipo de largura, aí você tem que ver de acordo com o que você vai usar. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui assim, eu vou jogar o meu decote aqui, e a largura disso daqui vai ser a largura do meu elástico, porque isso aqui vai entrar aqui como alça. Então, a importância de você planejar o que você vai fazer, os aviamentos, os tipos de acabamento que você vai fazer na hora de traçar o molde, na hora de criar o seu modelo. O que você vem é criar o seu modelo de acordo com o tipo de material que você vai usar ao longo da sua produção, e aí no final você tem o resultado que você espera. Então, eu vou ligar aqui na minha cava, esse aqui é o meu kit de curvas pra Mundial Réguas, é o meu kit de réguas novo, tá? Que foi lançado agora, em 2019, recentemente, e o link tá aí na descrição pra vocês verem, tá? Quem quiser adquirir. Então, eu vou colocar aqui agora, olha, sempre pegando como referência o traçado da base pra poder medir, pra ter como referência das alterações. Então, a altura que eu vou tirar é daqui, da base, não na minha alteração que eu fiz agora. Então, eu vou vir aqui e colocar a altura que eu quero a minha peça, vou colocar uma peça de 33cm, pegando logo abaixo do meu seio. Vou botar 34cm pra ter uma margenzinha, porque aqui embaixo também vai entrar esse elástico aqui, pra dar acabamento. Então, essa daqui vai ser a altura do meu topper de academia. E aí eu vou pegar a circunferência dessa região aqui do meu corpo, falta eu ajustar a largura do meu busto. Ó, então eu tenho aqui um busto de 84cm, dividido por 4, tá? Normalmente eu usaria a minha medida certinha, mas eu vou tirar aqui cerca de 3cm pra largura do meu busto. Então, meu busto ele vai virar. Todas as minhas medidas eu vou usar essa redução, você pode usar menos, mais. E aí, logo aqui abaixo do meu busto, eu tenho 75cm, dividido por 4, menos os 3cm de redução, 15,5cm, vou colocar aqui. E aí eu faço uma prova, né, antes de finalizar o modelo, se eu achar que ainda tá largo, que a malha tem bastante elasticidade, eu vou lá e tiro mais na costura. E faço aí uma prova, né? Eu vou eliminar tudo isso aqui do meu molde. Eu tenho aqui centro frente, dobra do tecido e também centro costas, tá? Vou cortar isso aqui tudo no fio reto. Na parte das costas, gente, eu não tô vendo aqui como que é feito o modelo. Eu posso fazer igual ou na parte das costas eu posso fazer reto. Tá? Fica aí a seu critério. Mas eu vou fazer uma combinação de malhas aqui, então eu vou fazer tipo um triângulo aqui, assim como tá na foto. Então, eu vou fazer bem a olho mesmo assim, sem medida. Vou pegar aqui do início do decote, vou abrir. Então, essa peça aqui eu vou cortar em uma malha, tá? Uma vez na dobra. E essa aqui eu vou cortar duas vezes separado em outra malha. E aí eu faço a mesma coisa na parte de trás, ou na parte de trás eu posso fazer toda de uma cor só e deixar o detalhe só pra frente. Tá? Feito isso aqui, o meu topper tá pronto. Aqui eu não vou colocar também folga de costura, tá, gente? Normalmente na malha eu não uso folga de costura. Eu me aproveito da elasticidade da malha. Então, eu vou ter esses dois moldes aqui para o meu topper. Pro short, na margem aqui de 10cm da borda do papel, que a gente vai trabalhar um gancho. Então, eu vou pegar aqui a minha medida de quadril, dividir por 4 e tirar 3. duas vezes, porque eu já vou traçar frente e costas de uma vez só. Posso fechar aqui. É basicamente o que a gente faz em qualquer modelo de short, tá, gente? Eu só tô trabalhando aqui com as medidas reduzidas, porque eu vou fazer o meu modelo em malha. Mas a construção do molde de um short qualquer. É claro, levando em consideração a característica, né, do modelo, os recortes que eu vou fazer. Então, eu já vou colocar aqui a altura do meu quadril, medindo da cintura alta. Eu tenho, gente, um curso, tá, gratuito de costura completo para iniciantes aqui no canal. Tá aí na descrição em todos os vídeos. E a primeira aula eu ensino a tirar as medidas do corpo. Então, se você tem dúvidas de como tirar as medidas, acessa aí o link para você conferir. E aí eu tenho aqui a altura do meu quadril. Logo abaixo eu tenho a altura do meu gancho, tá? Que você vai tirar a medida aí, ó, de acordo com o que você tá vendo na imagem. Vou colocar aqui, então, a medida do gancho. Você vai colocar a medida que você quer. E aí, nesse caso aqui, a medida que você quer, não, é só a medida, né? Ou a medida do seu cliente, enfim. E aqui, nesse caso, desse modelo, a gente não vai colocar folga de vestibilidade nenhuma. Tem que ser uma peça bem coladinha no corpo. Que é pegar aqui o valor, dividir por dois e coloco aqui. Agora eu pego isso tudo e divido por quatro para colocar na frente. Aqui a gente tá trabalhando a largura dos ganchos, certo? Acertou? Agora, vou fechar aqui, quadrando na minha linha lateral. Vou sair aqui nessa linha de cima, que é a linha do quadril, para poder fechar aqui esse quadradinho. Faço aqui uma linha, um ângulo de 45 graus, né? Tem que fechar aqui. E aí eu vou colocar os cinco centímetros padrão, tá? Gancho coladinho para qualquer tamanho, cinco centímetros de saída para o gancho das costas. Metade para frente, que é dois e meio. E aí você vai acrescentando medidas conforme o seu modelo for ficando folgadinho no corpo. Precisa de vestibilidade, que não é o caso de uma peça em malha de academia, tá? Eu faço aqui meu angulinho e coloco minha medidinha. E aí eu vou colocar a altura. Vou tirar já, descontar, o cos que vai ser o elástico. Então a minha altura de cintura, ela vai partir daqui. Quer dizer, minha altura do short. Vou colocar aqui um total de 44 e 2 centímetros de bainha. Tá até grande, né? Mas pra mim, né, gente? Pra mim tá bom. Vou descer, vou esquadrar aqui. E eu já vou marcar essas duas alturas da bainha também, tá? Comprimento total e bainha. Já tenho aqui o limitante da minha altura. Já posso fechar aqui o entre pernas. Vou medir a circunferência das minhas coxas. Para colocar a medida aqui da minha barra, né, gente? Pra o short não ficar largo. Também vou fazer a minha redução de 3 centímetros pra todo o modelo. Medida da coxa dividido por 2, né, gente? Que é frente e costas. Aqui nesse caso não é 4, tá? Dividir por 2. E aí tirar a redução aí que a gente tá dando. Eu boto aqui a medida da lateral e tiro no entre pernas. Agora eu já vou aproveitar que tá aqui, fazer a curva do gancho da frente. Base da linha, passando por esse pontinho na diagonal e encontrando com esse centro frente aqui. Costas também. Aqui eu já preciso de uma régua mais angular. Vindo da base, passando aqui na diagonal e encontrando aqui. E aí eu tenho essa região aqui, o elástico ele vai pegar na cintura. Mas como eu descontei um pouquinho aqui, que eu vou pegar mais ou menos no quadril alto. Mesma coisa aqui, quarta parte, menos 3. Eu tenho aqui a medida que eu vou colocar do centro pra lateral. Opa. Nesse caso aqui eu vou colocar da lateral pra cá. Vou tirar no meu gancho porque eu não quero nenhuma costura aqui na lateral da minha pedra. Normalmente eu tiraria daqui da lateral pra fazer a curvatura do gancho. Nesse caso aqui não vai ser assim. Então eu vou refazer aqui a curvinha, vou manter aqui a curva que eu já fiz no início. Mas aí eu entro aqui. Já eliminei essa parte aqui do meu molde. Feito, passando pela diagonal aqui. E isso aqui a gente elimina. Vou dobrar aqui como se eu fosse costurar a bainha. Só aqui no entrepernas. Pra poder cortar essa diagonal e fazer o chanfro. Que é essa saidinha aqui que a gente acaba tendo no molde. Porque a gente tá fazendo um corte na diagonal. Sempre que for um corte na diagonal, curva, que vai precisar fazer uma bainha, uma virada. Tem que cortar o molde assim. Agora eu vou fazer só uma alteração aqui pra poder chegar no meu modelo. Que é o mesmo recorte, né? Pra fazer a combinação de tecido. Vindo aqui mais ou menos da altura do quadril. Pro entrepernas. Bem a olho, gente. Não tem essa de a medida, não. Não, não tem, tá? Vou vir aqui, ó. Pronto. Já defini aqui que essa peça vai ser diferente. Preciso casar as medidas agora, né? Porque, né? Vai encontrar frente e costas. Então, do gancho pra baixo, 4 centímetros. Então, ó. Do gancho pra baixo em 4 centímetros. E aí eu ligo aqui pra fazer o mesmo detalhe nos dois moldes. Aí a altura que eu deixei aqui foi de 4. Eu venho aqui também e coloco 4, a altura do recorte. E ligo aqui, né? Que já tá marcadinho. Pronto. Já tem um modelo super personalizado. E aí eu tenho que identificar essas peças, senão eu vou me perder toda, né? Então, aqui eu tenho frente, frente e aqui já tá frente, tá? Costas, costas, costas. Vou botar aqui lado. Então, eu vou cortar essa peça aqui, que não vai ter costura aqui, mas eu poderia colocar, só que eu não quero. Eu vou cortar essa peça aqui duas vezes aberta. E essas peças aqui, vou cortar duas vezes também. Aí fica a seu critério colocar costura ou não, tá? Essas são as partes do meu short. Prontinho. Agora vamos cortar o tecido e ir pra máquina. Bom, eu decidi que eu vou cortar a minha peça no tecido escuro, a minha peça principal e o rosinha pros detalhes. Aqui eu tenho a largura do meu tecido, tá, gente? Onde estica. E aqui eu vou cortar a rente ao molde. Aqui eu preciso marcar o meio. Aqui é a minha lateral. Aqui pra não me confundir, eu vou marcar quem é decote e aqui é onde é a alça. Aqui eu tenho a peça que eu vou cortar na dobra. Na parte de trás, gente, eu cortei inteiro, tá? Não mostrei o corte, mas eu só juntei as duas partes do molde. Cortei na dobra do tecido pra ficar inteirinho assim, tá certo? Bom, vou começar unindo aqui o recorte da frente. Aqui é minha cava e aqui vai entrar a alça. Aqui é o detalhezinho que vai entrar aqui, olha, nessa malha. Então, aqui eu vou colocar direito com direito, vou costurar aqui, depois eu coloco direito com direito e costuro aqui. Aqui eu tô utilizando o fio 100% poliamida, tá? Que é o fio de alanca que estica e não vai deixar e vai acompanhar a elasticidade da minha malha. Então, olha, fiz a montagem aqui da peça da frente superior. Então, eu cortei aqui uma peça, colocando o molde inteiro, tá? Sem fazer essa divisão aqui do centro, pra poder ser o forro da frente. Aí eu vou fechar as duas cavas e aqui o decote. Então, aqui eu já vou encaixar o meu elástico, tá? Já vou colocar aqui, tá uma tirinha maior do que a que eu realmente preciso, porque aí depois na prova eu marco a altura certinha. Então, já aqui na posição da alça, eu já posiciono o meu elástico. Aí eu tenho aqui, olha, minha peça da frente já tá com os acabamentos feitos, então eu vou vir pra peça das costas. Eu cortei aqui tirinhas de três centímetros, e aí eu vou dobrar avesso com avesso, pra poder costurar na cava e no decote das costas. Assim, olha. Vai ficar uma tirinha de acabamento aqui. Vai ficar assim, olha, com o acabamento da tirinha. E aí eu vou repetir, na cava e no decote. Pronto, fiz os acabamentos aqui da peça que vai ser as costas. Agora eu vou colocar direito com direito com a peça da frente. Como a minha peça da frente, ela tá com a parte dupla, né? Eu vou levantar uma banda e vou encaixar a peça das costas dentro da peça da frente. Porque aí eu vou conseguir embutir essa costura aqui da lateral, vai ficar a minha peça bem limpinha. Aí eu passo uma costura aqui, o meu avesso ele tá limpinho, tá vendo? Agora eu vou fazer a prova pra poder medir a altura certinha da alça e costurar aqui. E aí eu vou fixar a minha alça, tá? Aqui embaixo agora eu vou colocar o elástico. Eu vou medir no meu corpo, né? Pra poder não ficar me incomodando. E aí eu primeiro vou fechar. Eu vou deixar o círculo. Vou posicionar aqui essa costura em uma das laterais. Que é onde tem costura na minha peça. E aí é só costurar esse elástico aqui ao redor dessa minha peça. Pronto, costurei aqui no overlock. E a minha peça de cima, ela já está pronta. Só vou finalizar mesmo a prova pra poder fixar o elástico. Eu vou fazer isso no overlock também, tá? Então não tem nenhum segredo. Agora eu vou pro short. Vou posicionar primeiro as partes pra poder me encontrar aqui. Essa daqui é a parte da frente. Então é só colocar direito com direito. Costurar. Um lado depois costurei do outro. Agora eu vou encaixar a parte de baixo. Direito com direito. Mesma coisa. Pronto, costurei aqui a última parte. Pronto, aqui eu tenho frente e costas. Vou repetir todo esse processo na outra parte pra gente poder finalizar. Pronto, repeti o processo aqui do outro lado. Então agora é só colocar direito com direito. E fechar os ganchos, né? Porque eu tenho frente e costas. Então é só fechar aqui no gancho. Como as duas partes da peça são iguais, eu vou colocar uma etiqueta de tamanho. Pode ser uma etiqueta de composição. Pra poder demarcar aqui quem é a parte de trás, né? Pra na hora de vestir eu não ter problemas com o lado certo. Pronto, gente. Tenho aqui então os meus dois ganchos fechados. Agora eu vou centralizar os ganchos, né? Pra poder fechar aqui o entrepernas. Parece uma mágica que acontece, né gente? A gente já consegue ver aqui o desenho certinho. Agora eu vou fechar aqui o entrepernas. Então eu vou juntar todas as costurinhas. Fechei aqui o meu entrepernas. A minha lateral não tem nenhuma costura. Eu tenho a parte de trás aqui demarcada com uma etiqueta. E a gente já consegue ver aqui, olha. O resultado da nossa modelagem. Bem bonita, né? Aqui na parte da coxa, gente, da bainha, eu vou fazer na galoneira. Mas se você não tiver, você pode usar as dicas de como costurar malha na máquina doméstica. Que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá? Vocês vão conseguir fazer a costura dupla e o acabamento embaixo de forma bem bonita, tá? Na sua máquina doméstica, usando agulha dupla. Mas eu vou fazer na galoneira, porque como eu tenho, né? Eu vou utilizar. Que aí fica uma costura mais bonita. Bom, tem aqui então a minha peça. Já cortei aqui com a medida da minha cintura. Vou colocar direito com direito. E já vou fechar aqui as laterais. A abertura, na verdade, né? Vou colocar essa costura pro centro costas. Eu tenho que tomar cuidado pra posicionar direitinho aqui. Por conta da palavra, né? Porque aí, gente, é só costurar mesmo. Aqui, ao redor da cintura. Não tem segredo, não. E aí, gente, é só costurar mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.